Como se diz que a história é uma história, vou contar uma história. No encontro que eu tive no Rio de Janeiro com um editor importantíssimo, Sebastião Lacerda, um dos editores mais cultos que eu conheci, e que na época era um dos donos da editora Nova Fronteira, uma importantíssima editora que lançou muita gente boa, inclusive o baiano João Baldo Ribeiro e este baiano aqui. Pois bem, eu andava na época mergulhado em pesquisas históricas para escrever um romance chamado Meu Querido Canibal, e estava contando para ele do meu fascínio nessa viagem através do tempo. E ele me disse uma coisa curiosa, que a história tem que ser revisitada pelo menos a cada 20 anos. E tenta-se se revisitar como reler, como rever, como reinterpretar a base de novos elementos, novas perspectivas, novas formas de se ver a história. E eu achei curioso isso, porque, de fato, voltando àquele outro dito popular de que o tempo é o senhor da razão, com o passar do tempo, nós vamos reavaliando a história, trazendo para ela novas luzes. E é isso que a gente tem que fazer sempre. Mas eu, se fosse hoje, tivesse hoje estado de estudante, iria para a universidade para estudar história, porque ela me fascina, e ela me fornece muitas histórias. E é isso que a gente tem que fazer sempre. E aí Legenda Adriana Zanotto